Música Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís voltamos aqui na casa da meia noite Voltamos agora de dia para fazer o reconhecimento, certo Thaís? Isso mesmo Thiago, a primeira vez que a gente veio, a gente já veio de noite né cara Sim, a gente veio e já passamos apurada dentro dessa casa né Thaís Sim, então hoje a gente veio de dia para olhar mais os detalhes Porque aquele dia não conseguiu ficar nem muito tempo aí dentro É isso aí, para quem não viu o vídeo que a gente veio aqui de noite Saiu lá no canal Thiago Furacão Vou deixar os links na descrição, vocês assistem A gente fez duas investigações aqui muito sinistras Uma antes da meia noite que cara, essa casa parecia ser Pottergast, certo Thaís? Sim, aham E a outra a gente fazendo Spirit Box e a gente descobriu uma coisa né Thaís E a gente saiu corrido né Thiago, porque começou a fazer invocação pelo Spirit Box Ele mas teve que sair correndo daqui E no final do vídeo teve pessoas que assistiu e mandou até print para mim Thaís Que apareceu um vulto de uma silhueta de uma menina ou de uma mulher Verdade Thiago, mandaram bastante print para a gente lá no Whatsapp Na porta da entrada cara Para quem não sabe a história da casa da meia noite pessoal Morava uma família aqui, um pai, uma mãe e uma menina E essa menina desde pequena ela tentava fazer comunicações com espírito, com o sobrenatural Com entidades, espíritos Toda meia noite ela tentava fazer essa comunicação com os espíritos E teve um certo dia que nessa comunicação que ela fez Alguma coisa encarnou nela, possuindo o corpo dela, fazendo ela se envergar, se bater Quebrando a casa inteira e até cometendo suicídio na frente dos pais A gente não ficou sabendo como que ela fazia essa comunicação né Thiago? E os pais ficou perturbados, saiu, abandonou essa casa, não quis mais saber E ela falou pra gente no Spirit Box que a comunicação que ela tentava fazer A invocação que ela fazia era na frente do espelho Diz que ela ficava na frente do espelho e falava alguma invocação né Thaís? Então a gente não sabe Aquele dia ela tentou fazer a invocação Isso, a gente não sabe se ela usava algum livro, se ela usava o tabuleiro né? A gente não sabe como que era essa invocação Isso E a gente acabou encontrando um quadro dentro do quarto dela Que tem um negócio muito estranho que eu não sei, parece que é em inglês Um ritual, alguma invocação que tem naquele quadro Lembra da boneca também? Essa casa aqui pessoal, vou falar pra você É uma das que eu tenho mais medo Thiago Aqui é sinistro pessoal Aqui ela é um lugar recente que a gente começou a fazer a investigação Tem alguém aí? É que susto Você escutou? Aham Mas pode ser bicha De dia assim é pouca manifestação né? É difícil manifestação É que fez um barulho, não sei se podia ter alguém Então galera, deixa muito like, se inscreve no canal Vamos lá pra dentro dessa casa Lembrando, se você quiser adquirir um boné do Thiago Furacão Top demais esse boné né Thaís? Isso aí Tá aparecendo o Instagram aqui ó Manda uma mensagem Que a gente vai passar lá a cotação pra você O valor tudo certinho Então é isso aí Bora pra mais uma aventura Tiago Acho que é melhor a gente entrar pela porta da frente O que que você acha? Pela porta da frente? Vamos lá Aquela mesa mexeu Thiago Só você que tá com a lanterna e você vai com ela porque eu tô sem Dá licença Licença Cara do céu Essa casa é esquisita então Tem muito modem, muita coisa né? Pode ser que o pessoal também rouba e vem aqui né? Ou a família talvez trabalhava com isso Pode ser Tem muita coisa aqui Thiago Tem coisa até no saco Tem um pouquinho ó Tem Tem Como se fosse um Um distribuidor né Um distribuidor Um distribuidor cara Parece Parece que tá diferente as coisas Parece Será que veio alguém aqui? Vamos olhar aqui a escola Aqui é da escola dos pais né Pessoal E o nome dela é Bruna Olha isso Sim O nome dela é Bruna Tem fotos dela aqui que a gente nem vai mostrar pra sua É Tinha um quadro aqui com foto dos pais Não dá mais Os pais? Não Ah eu acho que é isso daqui ó Que é Essa aqui é ela Dá uma olhadinha Não mostra não É É né A gente não vai mostrar a foto né Mas ali tem uma foto do pai e dela Tem uma roupa aqui Aqui tem Coisas pessoais deles né Sim Deixaram bastante coisa né Deixaram E pessoal Eu perguntei como que era o nome do pai e da mãe dela né Thaís Eu olhei esse negócio aqui ó E falou esses nomes né Thaís Elisângela E Josué Cara olha os nomes deles cara Que ela falou É um quarto bem grande né Thaís Didi já tá esquisito aqui né Eu não sei porque cara Mas é porque eu acho que a gente passou muito medo aqui A gente teve que sair correndo Pessoal vocês tem que ir lá e ver o vídeo Que ela começou a fazer invocação pelo split box Cara eu nunca vi uma coisa daquela Nunca Thaís domina aqui pra gente ver Vai filmando assim Olha aqui ó Tem provavelmente algum caderno dela ó Vê se tem alguma coisa escrita ali Thiago Domina aqui por favor Acho que era da escola né É Ela tava escrito ali em português Olha aqui Olha aqui Tá Ah tá Ah tá Mas tem algum caderno dela Não tem nada Me peça o manterno aqui um pouco olha isso aqui cara olha aqui ó tesoura ó 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 Deve ser dela. Deve ser. É, nós vamos ali pro pior quarto ali, é... O que que tem nesses vidros aí? Tem nada. Tem nada. Agora esse é o pior quarto. Pessoal, eu acredito que esse era o quarto dela. Licença, menina. Cara, olha aqui a boneca. Ai, essa boneca voou, cara. Olha isso daqui, véi. Meu Deus do céu. Pessoal, tem um quadro ali, ó. A Santa Luzia. Eu não sabia o que que era. Muita gente deixou nos comentários que ela é a... Santa do olho, uma coisa assim. Então, Thiago, mas ó. Olha uma coisa que a gente não reparou na noite. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Cara, eu não tinha reparado isso. Tiago, isso daqui eu acredito que a mãe deixou no quarto da menina. Ainda a menina fez isso, cara. Ó. Moedas. Olha aqui. Mamão. E essas mensagens aqui, muito loucas. Pessoal, ó. Se vocês quiserem dar pausa aí, ó. Pra ler. Eu não me sinto bem aqui dentro, cara. Tô arrepiando, cara. O quê? Olha isso daqui. É um suicida. Ó, é outra língua, Thiago. É em espanhol. No que dará, Leonorchas, uma estrela, morre no caminho da suma. Não lê, Thais. Não lê porque isso pode ser alguma coisa de invocação. Isso aqui, ó. É suicida. Cara do céu, mano. Thais, olha aqui. Olha aqui. Thiago. Tá pegando? Tá. Cara, tô tudo arrepiado. Eu queria ver com tudo. Morre, não chora, não. Se eu morrer, não chora, não. Lê aí, Thiago. Aonde? Ó. Aqui, ó. Segura a lanterna pra mim. Ó. Se eu morrer... Não. Faz só um pouquinho a lanterna. Se eu morrer, não chora, não. É só, pois ainda quero dar... Você não dá pra ler o resto. Thais. Órfão, deixei medo. Contra-me, Deus. Thais. Oi. O digital. Pergunto, é mesmo. Algo chamado de bom. Deve ter seus... Não sei o quê. Muita coisa não dá pra ler, velho. Não, não lê não, Thais. Pode ser uma invocação. Mas eu quero ver. Eu sou curiosa. Me dá a lanterna. Cara, olha aqui. Essa frase é a pior, Tiago. Qual? Essa daqui, ó. Por que você tem medo da morte? Sim. No meio aqui. Lost in... Twinked. Wayne. Cara, eu não sei ler em inglês. E atrás de um quadro de... Criança, né, Carlos? Criança. Deixa eu ver o que mais tem nessa parede aí, Tiago. Essa aqui é uma mensagem bem grande, ó. Que a gente nem conseguiu terminar de ler. Cara, essa menina era... Do demônio, cara. Ela deu a... Alma dela... Para o demônio. Olha aqui, ó. Deixou uma mensagem, ó. Lendo ou compreendendo? Para quem fosse ler. Cara do céu. Tudo é igual. Tudo é igual. Thais, e olha aqui, ó. Na janela. Filma aqui o pessoal dele. Então, essa janela aqui tem um monte de... Figuras estranhas, gente. Cara. Eu acho que ela devia ser meio que depressão, essas coisas, né, cara? Eu não sei o que é isso, não. Olha. Olha isso daqui. Olha lá. Cara do céu. Olha esse aqui. Uhum. Direto. Tiago, essa casa aqui, ela fica na rodovia, né? Fica no meio da rodovia, pessoal. Cara, é muito sinistro, entende isso? E essa boneca, Fábio? Gente, essa boneca voou. Ela estava ali no corredor, né, Tiago? Voou, cara. Ela subiu pelas paredes, velho. Então, você para pra você ver que tem umas marcas de mão, assim, na parede, ó. Oi? Vamos ali fora, dá mais uma olhada. Você escutei? Olha o meu conosco. Aqui, acho que era a cozinha. Olha o tanque. Na cadeira. Não tem nada, assim. Cara, velho, falar pra você essa casa aqui, tá isso. É sinistra. É tenso, né, cara? Olha essa porta, como que tá estourada. Tá isso. Eu acho que a gente tem que voltar aqui de noite. Fazer mais uma investigação. Fazer um split box pra tentar comunicar com ela. Só que o problema, Tiago, que aquele dia que a gente fez um split box, ela começou... Invocação. Invocação. Certo? Eu acho que é vir com água benta nessa casa, cara. Cara, tô todo arrepiado, tá aí. Água benta e tentar novamente aí fazer mais uma investigação. Fazer oração, né, certinho. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Será que é o vento? Pode ser, bicha. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Tá na descrição os vídeos que a gente fez aqui de madrugada. Corre lá pra você assistir se você não assistiu, porque foi pancada, foi pesado, né? Mas é isso aí. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou, fui! Fui! Fui!